Olá pessoal, bem-vindos a Anacacusta. Eu sou Isabela e eu sou a Alana. Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um dia inteiro sozinhas em casa, nós vamos arrumar, tipo essas coisas domésticas, limpar, arrumar, lavar e essas coisas. Então espero que vocês gostem. É um vídeo diferente do normal, então espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá começar. Então, eu já acordei desde as 8 horas e lavei o cabelo, fiz fitagem e agora a Alana tá mandada. Eu hoje é que vou fazer o almoço, quer dizer, o jantar porque o almoço já tá feito e eu tirei essa carne, essa de congelar e eu vou fazer a carne no forno. Então, é isso. Eu vou colocar aqui nesse pote de gelado pra poder descongelar, porque eu não vou descongelar tudo, porque... Enough de afetar. Eu vou pegar esse pan, então. Vamos ! Então, alguém be Olha, a cereal do gambo! Vamos, vamos, gente. Agora é hora de fazer a faixa e eu tenho algumas roupas para usar e sim, que é isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.